E aí pessoal, beleza? Paganaria trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, novidade. O beta mal lançou, o Aventurine nem lançou e já recebeu buff, pra vocês verem. Tipo, o que já tava bom, ficou ainda melhor. E vamos falar rapidamente desses buffs que o Aventurine ganhou aqui de presente, já na beta. Então bora lá. Pra quem não viu o kit dele, eu vou falar o efeito inteiro de todos os traços, beleza? E vou mencionando o que foi que foi buffado, ou se tivesse nerfado, o que foi nerfado. E vale lembrar que vazou as gameplays tanto do Aventurine como da Acheron, por motivos de mihoio. Eu não vou postar isso no canal, mas tá tudo lá no Discord aqui do canal, o link tá aí na descrição, beleza? Então bora pro buff do Aventurine. Vamos começar pelo traço mão quente. Esse traço ele faz o que? No começo da batalha, dá a todos os aliados um escudo de aposta fortificada. O efeito do escudo é igual a... É aqui que ocorreu o buff. Inicialmente, o efeito desse escudo era igual a 80% do escudo da perícia. Porém, agora ele é equivalente a 100% do escudo da perícia. Então esse foi o buff. Um buff de 20% aqui. O efeito do escudo é igual a 100% do escudo da perícia, durando 3 turnos. Outro buff que teve foi no traço chamado Bingo. E qual que foi o buff? Vamos lá. Após um aliado que possua aposta fortificada lançar um ataque extra, o Aventurine vai ganhar uma aposta às cegas. Esse efeito pode ser ativado até uma vez. Quando o turno do Aventurine começa, o número de ativações do efeito será reiniciado. E após o Aventurine lançar um ataque extra de seu talento, dá a todos os aliados um escudo de aposta fortificada que bloqueia dano igual a 7,2% da defesa do Aventurine, mais 96. E dá um escudo de aposta fortificada adicional ao aliado, com menor valor de escudo, que bloqueia dano igual a 6% da defesa do Aventurine, mais... É aqui que rolou o buff. Antes era mais 80, porém agora ele subiu esse valor para 96. Então é mais 96 e dura por 3 turnos. Outro buff que rolou foi na perícia dele, chamada Pilar Luxuoso. E bora ver o que rolou nisso aqui. Já de começo a gente já vai ter o buff. Dá um escudo de aposta fortificada que bloqueia dano igual a... Era 28%, agora 31,5% da defesa do Aventurine, mais... Era 410, foi buffado para 461, a todos os aliados por 3 turnos. Ou seja, vai bloquear dano igual a 31,5% da defesa do Aventurine, mais 461. E quando o Aventurine usa a mesma habilidade novamente, ele irá aumentar o efeito do escudo pela mesma quantidade. Ao ganhar a aposta fortificada repetidamente, o efeito do escudo acumula até... Lá vai o outro buff. Era 56% da defesa atual do Aventurine, mais 820. Como eu disse, era... Foi buffado para até 67% da defesa atual do Aventurine, mais 922. Ou seja, o Aventurine tomou muito buff nos escudos, ficou ainda mais tank. Como eu disse lá no início, o que estava bom ficou ainda melhor. Então já comenta aí o que vocês acharam disso. Qualquer novidade que for rolando na beta, buff, nerf, etc. Eu vou trazendo aí para vocês. Por hora é isso pessoal, valeu, falou aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.